Música Semana importante pro técnico Bolívar no comando técnico da equipe do Santa Pra ele definir a equipe que vai começar, que vai estrear na Série C diante do Manaus Jordan no gol Breno Calixto na zaga experiente Chiquinho, Pipico, Lucas Batatinha Aliás, o Lucas Batatinha chegou falando da expectativa dele de vestir a camisa do Santa Cruz Vamos ver De vir para o Santa Cruz, o que te mais chamou a atenção? Então, eu tava disputando o Campeonato Paulista Recebi essa proposta através do Bolívar E não tinha como não aceitar, né? Já joguei contra o Santa Cruz aqui com o estádio lotado Sei do peso dessa camisa, então aceitei esse desafio E tô pronto aí pra, se Deus quiser, buscar esse acesso Você foi um dos destaques no acesso do Operário, sobre o próprio Santa Cruz Essa experiência ajuda a buscar mais um acesso agora no lado de cá? Com certeza A gente conquistou o acesso e o título, né? Fui muito feliz dentro da instituição Operário Ferroviário E quero fazer história aqui também Quero marcar meu nome na história do Santa Cruz Porque sei do peso dessa camisa E o Santa Cruz merece sim estar na Série B Como foi sua recepção pelo elenco? Mesmo com poucos dias, já deu pra se adaptar de alguma forma? Já sim, é um grupo muito bom É um grupo de amigos Eles querem formar essa família E tenho certeza que eles vão me ajudar Já conheço alguns jogadores Já fiz parte junto com eles em outros clubes E vai surfar sim, porque a rapaziada aí é do bem Tenho certeza que a gente vai entrosar o mais rápido possível Um dos pontos mais destacados pela comissão é a parte física E você já vinha atuando pela Inter de Limeira Como você está fisicamente? Já consegue suportar os 90 minutos, caso o Bolívar descale? Então, tem que estar pronto pra tudo E eu vim de um campeonato, fiquei uns dias parados E estou voltando a essa atividade física Então, se ele precisar, eu estou aí E tenho certeza que vou corresponder O que a torcida do Santa Cruz pode esperar de Lucas Batatinha? Cara, é um cara guerreiro Um cara que não vai desistir nunca Vai brigar por todas as bolas Tem o meu espírito vencedor Então, e quero dar essa alegria pra torcida E quero fazer muitos gols pelo Santa Cruz Pra todos nós é uma incógnita esse time do Santa Como ele vai ser montado pelo técnico Bolívar pra estreia A gente não tem mais ou menos uma noção De quais são os jogadores que ele vai tirar Quais são os jogadores que ele vai colocar A intertemporada que está acontecendo em Aldeia Vai levar até a quinta-feira ou a quarta-feira, portanto Pra decidir, obviamente, o melhor time E na sexta-feira fazer o treino final pro jogo do domingo contra o Manaus A gente espera que seja um time bastante ofensivo Porque as características do Santa Principalmente esse ano Foram de jogadores mais agudos na frente Jogadores com mais velocidade E aí chegou o Lucas Batatinha E o Pipico A expectativa do Pipico se ensinou Que continua no grupo O Chiquinho, que é o homem que articula esse meio campo O Breno Calixto, que chegou também Quer dizer, jogadores que tem rodagem E tem história que já tem nome Carregam certa bagagem Pra disputar um campeonato como é esse da Série C Aí você pergunta sobre as outras contratações A gente não sabe Porque o Santa Cruz contratou 27 jogadores, galera Não é mole esse ano Alguns já foram embora Outros estão treinando separado Mas é bem verdade que é um número de jogadores elevados Se você consegue acertar 50% desse grupo Já é bom demais Mas ninguém sabe Então por isso que há uma expectativa de todos nós Desse time que vai estrear na competição Dessa equipe que foi montada pelo Bolívar Com as suas características Porque a gente não vai, por exemplo, dizer que o Bolívar montou o time Não Ele pegou alguns jogadores E aí indicou outras contratações O Fabiano Melo também gestou e indicou A direção do Santa Cruz contratou outros atletas por conta própria E aí fica também aqueles jogadores que estavam Que são remanescentes do ano passado E também da disputa da Série C Mas agora é com o Bolívar A gente vai ter que cobrar dele Vai ter que exigir realmente Que ele possa começar um bom trabalho nessa equipe do Santa Desejando, acreditando e torcendo Para que as coisas possam dar certo Na verdade, a gente está vivendo uma semana de expectativa De inícios de competições Tanto na Série C, com Santa Disputa Como na Série B, a Série A E a Série D também Portanto, vamos aguardar O Santa Cruz foi mal nesse primeiro semestre O Santa Cruz não foi bem na Copa do Nordeste A Leste foi mal demais A pior campanha da história do Santa A lanterna da Copa do Nordeste Caiu na segunda fase da Copa do Brasil O Campeonato Pernambucano foi eliminado pelo Náutico E o Santa Cruz que para o ano não tem nem Copa do Nordeste E possivelmente Copa do Brasil Porque para o Santa se classificar O esporte tem que ir para a Libertadores Ou o Náutico tem que ser campeão na Série B Então são duas coisas remotas Podem acontecer, podem, mas são remotas E essas coisas acontecendo O Santa Cruz iria para a Copa do Brasil Então por isso que essa Série C é tão importante Para a gente ver esse time do Santa ressurgir Esse time do Santa dar alegria ao seu torcedor E sair dessa competição Que não é uma competição Para o Santa Cruz estar Com essa torcida Com a história do Santa Com tudo Mas sabemos que vai ser uma Série C Das mais difíceis Pelos investimentos que existem Em clubes e empresas Também pela tradição de alguns clubes Que também tem dinheiro E é bem verdade que vai ser uma competição Muito disputada Aliás, eu estou devendo aqui no canal Uma análise individual dos clubes Para passar para vocês detalhes Mas a gente vai passar essa semana sim Esse comentário aqui Sobre os detalhes dessa Série C Os clubes que o Santa Cruz vai enfrentar Quem são Quais são os jogadores Técnicos Tudo para que vocês possam ter uma noção É verdade que a preocupação nossa É exclusiva com o Santa O Santinha tem que sair esse ano Dessa Série C Não dá Não aguenta mais uma competição De Série C no próximo ano Então por isso é o foco total É o objetivo principal E tem que ser Do presidente A humilde torcedor Todos imbuídos do Santa Para voltar Para a Série B Do Campeonato Brasileiro Não esquece aqui o like O joinha Curte aqui embaixo Deixe comentário Se inscreve no canal Se você não está inscrito Se já está inscrito Muito obrigado Ativa o sininho aqui Para você receber as notificações Compartilhe o vídeo com todo mundo Valeu Fica na paz Que é com Deus Grande abraço